Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, lhes apresento o Grand Blue Fantasy Relink Esse RPG aí asiático que está dando o que falar, um joguinho bem divertido com um combate bem maneiro Então hoje a gente vai para o nosso vídeo clássico de dicas iniciais Então bora lá, sem enrolação, bora para o vídeo Bom pessoal, nossa primeira dica para você que está começando o Grand Blue Fantasy Relink Esse jogo tem um nome bem grande É basicamente completar a missão principal primeiro Pessoal, após a gente atingir a primeira cidade do game, logo ali nas primeiras horas, nas primeiras dezenas de minutos A gente vai liberar diversos NPCs que vão nos dar missões secundárias E aí você pode pensar, poxa, eu já joguei outros RPGs e eu sei que fazer missões secundárias é um jeito fácil de você upar Progredir o seu personagem, ou seja, fazer um little grind ali Para que você consiga superar os obstáculos que a campanha principal nos oferece nos games Mas é que a história é um pouco diferente, tá? Nesse game em específico, a história, a campanha principal não chega a ser tão difícil assim, tá? E considerando que ela libera diversas features essenciais para você Eu recomendo que pelo menos nas primeiras horas você foque inteiramente na história principal Se for possível, termine ela antes, tá pessoal? Porque ela vai te dar muito mais recompensas que as missões secundárias E como eu disse, há features, há recursos que você libera só completando a história Então, focar na campanha principal desse jogo pode ser uma boa ideia, beleza? A segunda dica pessoal refere-se a formar uma party equilibrada no jogo O que eu quero dizer com isso? Se você estiver jogando solo, ou seja, se você estiver jogando single player A gente vai ter três companheiros, três companions Que serão controlados pela IA do jogo para nos ajudar nas batalhas Então, isso é bem interessante Escolher esses três companheiros com cuidado é uma boa ideia A gente tem uma lista de companheiros que a gente pode colocar no nosso time, digamos assim E a gente ainda pode desbloquear novos tripulantes também para a nossa party logo no início Então, basicamente, a gente fica com aquela sensação Poxa, eu quero testar todos aqui que eu posso jogar Todos os bonecos, todos os personagens para eu ver qual eu gosto mais Isso é perfeitamente normal A questão é que para a gente liberar esses novos tripulantes Por exemplo, fora a lista que você já tem liberado no início do jogo Você precisa do cartão de tripulação que você só vai receber o primeiro no capítulo 4 do jogo Entretanto, pessoal, é possível que você termine a campanha principal Só utilizando os personagens que você já tem desbloqueado Então, eu tenho ali, por exemplo, sete, oito personagens desbloqueados Eu construo a minha party com quatro personagens O capitão e mais três Então, eu consigo terminar só com esses personagens que eu tenho desbloqueado Eu não preciso desbloquear mais para conseguir finalizar a história, entende? Então, às vezes, guardar esse cartão de tripulação para depois da história pode ser interessante E o grupo que eu geralmente recomendo é você utilizar dois DPS e dois personagens para ficar ali na função de suporte Então, há algumas compras que eu acho legais, tá? A que eu utilizei no início do game é o Rakan, mais o Eugen, mais o capitão, obviamente, e mais a Catalina O capitão e a Catalina, quando você vai progredindo aí no nível, eles possuem habilidades de cura Então, eles podem ser utilizados como suporte Os outros dois, Rakan e Eugen, podem ser utilizados como DPS E aí, você tem que dar uma olhada aí Você pode colocar, às vezes, três DPS e um suporte Você faz do jeito que você achar melhor Já passando para a nossa terceira dica, e aqui ela é conectada com a segunda Para caso você não queira manter a comp que eu indiquei, de Rakan, Eugen, Capitão e Kalina Há dois personagens que são interessantes se você desbloquear primeiro Ah, eu quero gastar o meu cartão de tripulação? Não tem problema Eu recomendo esses dois personagens que eu vou citar agora O primeiro deles aqui, sem dúvida nenhuma, é uma suporte chamada Cagliostro Que pra mim possui aí uma das melhores habilidades de suporte, né? Então, se você dá uma lida ali nos detalhes dela, você vai ver que ela é um personagem mais focado pro suporte Então, curar, reviver é algo que ela vai fazer com bastante maestria Agora não, eu não quero um personagem de suporte, eu quero um DPS Aqui, eu utilizei o Lancelot também, tá? Bastante, eu gosto dele, porque ele aí, inclusive eu utilizei no lugar do Rakan, se vocês tiverem essa dúvida Isso porque ele é um excelente DPS pro início do jogo, ele dá bastante dano Sem contar que ele é muito rápido, tá, pessoal? Ele tem um em ataque speed bem rápido E é bem fácil de você utilizar, então ele não tem... O combo dele é muito facinho de você aprender Então ele é bem bacana ali, perfeito pra você que tá começando no jogo E ainda tá aprendendo as mecânicas Então, Lancelot ou Cagliostro seria a minha indicação Já a nossa quarta dica aqui, pessoal, é pra você não ter medo de fazer upgrades na sua arma Isso porque se você focar na campanha principal e não fazer os grinds ou as missões secundárias Você não terá muitos recursos, tá? Pelo contrário, aqui você vai ter ali recursos limitados Mas em um determinado momento, você meio que vai ter que já progredir a sua arma Já que os personagens desse jogo possuem uma aba própria chamada Collection, né? Ou coleção, que é uma espécie de skill trees para equipamentos, para armas Então, de uma hora ou outra, se você vai estar jogando com aquele personagem Você vai ter que progredir essa skill tree aí de equipamentos Então, melhor você fazer isso durante a campanha principal Até pra você não ter tanta dificuldade em superar alguns inimigos Então, upar a sua arma pra você dar mais dano Pra você coletar mais XP com isso de uma forma mais rápida É algo que faz sentido na minha visão, beleza? Agora, pessoal, passando pela nossa próxima dica Que é a quinta dica, ela se refere às maestrias Upar as maestrias daqueles personagens que a gente vai de fato utilizar é uma boa ideia Como eu disse, a gente tem vários personagens já desbloqueados no início do jogo Então, você pode ficar um pouco perdido Pô, vou upar um pouco de todos? Não Upar daqueles quatro que você escolheu pra sua party Pra eles ficarem fortes o bastante pra superar os desafios da campanha principal Como eu disse, a campanha não é tão difícil Mas recomendo sim você estar progredindo os seus personagens Pra que eles enfrentam os inimigos de acordo com seus níveis Pra que você não fique agarrado em um inimigo por tanto tempo Então, isso é bem interessante Eu sei que às vezes a gente quer trocar os personagens Testar outros personagens e aí fazer o upgrade daquele personagem Aí lá na frente você quer testar outro e faz o upgrade Então, isso pode ser aí um gasto de recurso desnecessário Então, talvez fazer isso antes de encerrar a campanha principal não seja o momento Foca naqueles quatro que você vai levar até a história principal se encerrar E depois que você estiver livre pro grind, digamos assim Aí sim você monta a sua compra dos sonhos Você testa, faz o que você quiser Beleza? E por último, pessoal, pra gente finalizar esse vídeo aqui e não ficar tão extenso A dica aqui é pra você não vender os seus materiais e recursos pra ter rupees Rupees basicamente são a moeda do jogo É o ouro do jogo que você utiliza Por exemplo, pra upar sua arma Então, você gasta alguns materiais Ali, alguns recursos, alguns insumos pra upar sua arma Mas você também paga um fee, uma taxa ali pro ferreiro Então, tem que ficar esperto com isso Então, não gastar esses recursos, não vender esses recursos Esses materiais que a gente dropa, que a gente pega em troca de rupees Porque o rupees a gente consegue com facilidade no jogo E lá na frente você vai precisar bastante na hora do grind, beleza? Bom, pessoal, era esse vídeo que eu queria trazer pra vocês Eu espero que tenham gostado Se gostarem, clica no gostei e se inscrevam no canal pra não perder nada Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau!